Música E ai galera aqui é o Chris Killebr Tudo bem galera? Então dessa vez eu to trazendo um gameplay de um jogo Que eu nunca vi no canal Ele é um mod do Do jogo game with mod É o modder É um mod que você Que você Tem que achar Ou você é o O assassino né Ou o Não assassino Ai o assassino Tem que matar As outras pessoas né E o não assassino O pessoal que não é assassino tem que fugir E também consegue matar Também o assassino Então vamos nessa Vamos lá, vamos jogar um pouquinho Esperar 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 Começar né Ai começou Vamos lá, espera ai galera Ok, vamos começar Ah Ah não começou não Deve começar O cara ta parado mesmo Muito bacana esse jogo Esse mapa do Chaves galera Peguei É não liga pra esses nomes aqui galera Esses nomes aqui são os O Na verdade traduziram né É o grupo Não assassino Teletub O outro tem outro nome Que agora eu não me recordo Mas Isso ai foi traduzido Zueira mesmo mas Tem alguns servidores que eles não deixaram O O A O Dizerem inglês mesmo Olha Você nem sabia dessa passagem galera Começa logo caramba Vão Quero jogar Ai os lalandaminhada é o assassino Do grupo que não é assassino é os teletubbies Ai eu sou assassino ai galera Ai você pode agir normal como se fosse ou não fosse Mas ai você tem uma faca Ai você consegue matar Assim ó Pode chegar de surpresa e meter a faca no cara No caso eu vou ficar a faca Ah isso não da pra descer aqui em baixo Nossa esse server lagado não to conseguindo mexer Caramba Vamos ver aqui Vamos ver onde está galera Eu quero saber que Eu não quero não Esse mapa da chave é muito massa Ué Eu não consigo matar o cara Que droga Um dia eu tenho uma sala da faca Tem um jeito de subir aqui Acho que o pessoal sobe aqui Eu acho Eu não sei como é que é Olá meninas tudo bem Hoje a gente está aqui com a Bia Perotti E a gente vai fazer uma maquiagem social para o trabalho A Bia já está com a pele pronta Vamos começar a Bia pelos olhos Deixa eu ver que porra é essa aqui galera Eu escolhi esse gostoso de sombras Tem tons neutros Eu vou começar o olho com esse tom mais claro Para a gente dar uma iluminada no canto interno do olho Então agora eu vou usar esse marrom Porra abriu esse negócio no navegador aqui do nada Vamos continuar Ô louco já mataram assassina Ai eu não sou Agora eu tenho Tenho que fugir do Pra mim tanto faz Ah se eu já conheço Esse aqui eu já conheço É a dama da casa Nossa pior que Ô louco já me mataram Que que eu assassino então Eu não consegui ver O server está muito lagado Pelo amor de Deus Deixa que está entrando e saindo Está entrando e saindo gente Os usuários do Google como é Os nomes da galera Dos personagens Galera Mas você vai ser a chave Espera só minha mãe chegar Você vai ser uma coisa Nossa lag 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 Droga Agora 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 Travou Não sei se é treme Deu umas Hora que dá umas travadas Não sei que Vamos ter Vai começa logo Vai Acaba logo O jogo Vou parar aqui Esqueci de fechar Agora o servidor deu pau Essa galera Vai 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 Vai, vai, vai logo, acaba Não acaba logo o jogo Vai, Mader, manda a mão Ae, boa Vamos começar Ah, trocou o mapa, galera Vamos ver que mapa aqui é agora Se demorar muito, eu vou pausar o vídeo Aí eu volto quando estiver carregado Não, parece que vai carregar já, vamos ver Ae, boa Ah, esse mapa eu já joguei Foi o primeiro que eu joguei quando comecei a jogar esse jogo Esse mod do Gary's Mod, né? Fica tão estranho falar o mod do Gary's Mod Ae, boa Tem lá, além da meada, o assunto é muito froso A tradução nesse editor ficou muito legal, galera Essa é uma das primeiras que eu tô jogando Mas eu acho que dá pra pegar os objetos pra tampar, tampar não Pra criar obstáculo, né? Pra... O assassino vir Atrapalhar o assassino Fica fechando a porta, por exemplo Eu não sei por que que eu tô com essa latência toda Cai e sobe, cai e sobe Eu vou, não vou ficar muito perto das pessoas aqui não Cada um desses caras aí pode ser o assassino E se eu ver esses peitos eu já vou tentar fechar a porta Ah, dá pra pegar, ó Pra fazer tampar o obstáculo Eu acho que essa mulher aqui Eu tô saindo de perto Tava grudando muito perto de mim Por isso que eu achava que é Eu acho que eu vou me proteger aqui Colocar as caixas aqui Fica de boa Eu já vi várias gameplays os caras fazendo isso Nesse mod Ah, pelo menos já melhorou meu Meu lag, pelo menos Por aqui Vai ficar de boa Até eles conseguirem Achar o O assassino e matar Vamos esperar mais um pouquinho Aê, boa Então é isso galera Esse foi o Primeiro vídeo de De mod É Esse Esse Mod do Do jogo Galvez Mod Quem gostou do vídeo Dá o seu joinha Quem não gostou Dá não gostei Quem também gostou Se inscreva no canal Que estamos sempre trazendo Gameplay novo aí E Quem também gostou E quer sempre Acompanhar o nosso trabalho Inscreva na nossa página Nossa fanpage no facebook E no nosso twitter Que a gente está sempre notificando Quando tem vídeo novo Então é isso galera Obrigado por assistir o vídeo Foi